Shopping Centro-Oeste, o gigante da 44. Atacadistas e varejistas, as novidades da moda chegam primeiro aqui no Shopping Centro-Oeste. Se ligue nessas tendências e aproveite estas ofertas. Camiseta Long Live no atacado, só R$ 17,00. E vem pra cá atacadista, aqui você encontra ainda uma grande variedade de calçados adulto e infantil. Por preços a partir, sabe de quanto? R$ 8,00. É isso mesmo, R$ 8,00. Aqui você encontra calça jeans no atacado, só R$ 35,00. Shopping Centro-Oeste, o gigante da 44. Na Avenida Contorno 1529, setor norte ferroviário, no coração da 44.